E fala aí galerinha, beleza? O Ale aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galerinha, tivemos ontem a nova atualização 19.20 de Fortnite e trouxe aí muitas coisas que eu sei que vocês já estão por dentro, beleza? No dia de hoje, vamos ver aqui indícios do Fortnite voltando ao capítulo 1, tá? E também, é claro, mais um crossover insano para o nosso querido jogo, beleza? Só que antes do vídeo, vocês estão ligados, né, meu nobre? Inscrito que é chopp aqui no canal, já chega aí com um dedão no like. E se você chegou aqui pela primeira vez nessa deltas, meu querido amiguinho, já aproveita, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E olha só, pintou agora na telinha o meu código de apoiador, que é o ale tracinho gameplay, rapaziada. Se vocês ainda não apoiam o nosso canal, fortalece aí usando a minha tag na lojinha do jogo, beleza? Então partiu, simbora para o vídeo. Bom, meus amigos, tivemos aí, rapaziada, essa nova atualização que trouxe aí a sensação do momento que é a gruta, mano. Rapaziada, isso remete bastante aí os primórdios do Fortnite, onde tivemos aí, por diversas temporadas, tá? O sistema de enfrentar um NPC chefe, pegar o card e abrir o cofre. E lá dentro, é claro que tem diversos baús, caixas, etc. Muito loot aí para muita gente ficar saciado, rapaziada. Porque eu cogito a dizer que, rapaziada, no todo mapa não tem mais loot do que no cofre e na gruta, mano. Eu dei um rolê por ali, cara. Visitei tudo, fui em vários locais a abrir o cofre, mano. A quantidade de baú, de caixas de munição, de, cara, loots é insana, rapaziada. Ali dá para você sair de lá bastante lootado, bem mais do que a própria Torres Tortas. E isso são indícios fortes que estamos voltando aí aos primórdios do Fortnite. Inclusive, todo mundo sabe que o clarim de área ali vai ser o possível vulcão, rapaziada, tá? Ou seja, o vulcão vai entrar em erupção a qualquer momento e o clarim de área vai ser totalmente destruído. Juntamente com essa atualização, veio também a nova shotgun, tá? A nova 12, que é a espingarda pesada, que eu achei ela sensacional. Estou curtindo muito. A nova SMG mítica, que você obtém ela enfrentando o Bolles lá da gruta, tá? Entre diversas coisas que vocês já viram em vídeos aqui do canal e até mesmo em outros canais por aí, tá? E bom, rapaziada, uma das coisas mais legais que tem no Fortnite são as colaborações. E a gente sabe que a Epic Games tem um contrato diretamente com a Sony. E a próxima colaboração, que provavelmente pode ser que venha ainda nessa temporada, é a do Nathan Drake, galera. Que é do jogo Uncharted, tá? Bom, ele tem tudo a ver com Fortnite, rapaziada, tá? Basicamente, o jogo se trata de um cara escalador, que ele é porradeiro, cara. Ele usa diversas armas lá no jogo também. É um jogo em terceira pessoa e é insano, mano. E tem a cara do Fortnite, tá? Então, assim, sobre algumas coisas da Sony, já tivemos aí o Creator de God of War. E agora, muito provável aí, vai vir o Nathan Drake. Ah, vale também ressaltar que tivemos a Eloy, tá? Que também é uma parceria aí com a Sony, tá? Que Eloy é do jogo Horizon, que faz parte também de uma das propriedades da Sony, beleza? Então, rapaziada, vai ter muita coisa ainda acontecendo. Tivemos bastantes skins, bastantes coisas aí que rolou. Ah, o novo estilo do Marshmallow, por exemplo. Tem uma versão feminina que tá linda e insana, rapaziada. E eu fico feliz que o Fortnite está voltando pros primórdios, tá? Que eu sempre falei aqui no meu canal e sempre falei também pra rapaziada que, galera, o Fortnite, ele é um bolo que tem a sua receita pronta. A Epic Games sabe de tudo, galera, que os seus fãs querem. Ela conhece mais do que ninguém a sua comunidade. E todo mundo gosta de tudo isso que está acontecendo. Locais legais no jogo, onde tem desafios com voice fights, onde tem missões a todo momento, tá? Por exemplo, a todo momento a gente pode fazer agora pequenas missões aí, pequenas tarefas pra gente ter as máscaras da skin do passe. E isso é insano, galera. A gente meio que sai daquele jogo de ficar só no automático de... Ah, cai no mapa, lutia e vence ou perde e constrói. Enfim, sabe? A gente sai dessa mesmice e tem mais opções aí pra gente fazer no mapa do jogo. E eu adoro isso no Fortnite, galera, tá? Eu tô tendo muitas recordações aí do capítulo 2, cara. Momentos bons que estamos revivendo nesse capítulo 3. Apesar, galera, das dificuldades que a gente está tendo, os servidores ficando offline, a Epic Games está tendo trabalho pra deixar esse jogo 100% polido, deixar os servidores funcionar, galera. Bom, vale apenas lembrar pra vocês aqui, tá? Que estamos usando a nova Unreal Engine 5, rapaziada. É uma Unreal bastante pesada e a Epic Games ainda está adaptando, tá, galera? Eu cogito aí a dizer que até, galera, os próximos três temporadas aí, até a quarta, quinta e em diante, é que vamos ter aí realmente o mapa 100% polido, com o jogo fluindo 100% pra todos nós, beleza, mano? Então é isso, meus amigos. São aqui algumas considerações de tudo que aconteceu aqui, tá? Pra vocês. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, beleza? Não sai desse vídeo sem deixar aquele like, mano. O seu like é muito importante e faz a diferença aqui no nosso canal. Deixa também um comentário legal sobre o vídeo e compartilha este vídeo para dois amigos, beleza? Ó, mais uma vez aí, fortalece o nosso canal usando a minha tag, que é o Alitracinho Gameplay, rapaziada, beleza? Então vejo vocês aí nos próximos vídeos. Te amo junto. Falou, valeu. Até a próxima. Tchau! Falou, galera. Te amo junto. Falou! Falou! Falou!